No último domingo, a Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão, FACEMA, realizou mais um vestibular. O primeiro com vagas para o curso de Engenharia Civil. Foram 1.121 candidatos inscritos, 70% deles de Caxias e os demais, cerca de 340, oriundos de outras cidades. Trata-se de uma instituição séria, de qualidade indiscutível, rigorosa no ensino aplicado e estrutura de fazer inveja a muita instituição de ensino superior existente em capital. A FACEMA, juntamente com outras faculdades igualmente credenciadas e licenciadas pelo MEC, contribui de maneira direta e inconteste para o desenvolvimento de Caxias. Caxias tornou-se importante centro universitário. A cidade passou a oferecer os cursos mais disputados, como Direito, Medicina, Enfermagem, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e agora Engenharia Civil. Tudo isso sem abrir mão daqueles cursos voltados para a formação de docentes, como História, Letras, Pedagogia, Matemática, Química, Física e Biologia. As faculdades que impulsionaram o crescimento econômico de Caxias. Milhares de jovens vieram para cá atrás do sonhado diploma superior. Esses jovens pagam aluguel, consomem alimentos, compram remédios, roupas, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Enfim, aquecem o comércio local. Antes, cursar um desses chamados cursos nobres, como Direito, Medicina e Engenharia Civil, era algo como um sonho impossível. Apenas os filhos de famílias mais abastadas viravam advogados, médicos ou engenheiros. Pois manter um rebento numa capital tinha um custo elevado, que só os mais ricos podiam bancar. Assim, o advento das faculdades, que transformaram Caxias em centro universitário. Mas o fato de a Prefeitura, todos os meses, pagar antecipadamente o salário dos servidores municipais, são fatores que contribuem para o crescimento do comércio local. Basta andar pela cidade e ver edifícios e mais edifícios sendo construídos no centro e na periferia. A construção civil ainda é um meio eficaz de se medir o grau de aceleração do comércio. Isto é fato.